Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Já começa o vídeo de hoje falando aí sobre a empresa Dream Giger Corporation que agora é chamada somente como DD Corporation que parece que a coisa tá pegando, o caldo tá engrossando pra empresa também e eu não falo em relação à investigação, tá? Porque possa ser que ela quebre por si só sem que o governo intervenha porque sacos já tão começando a ser cancelados Eu avisei no vídeo anterior que eu falei sobre a empresa falei que eu não coloco um centavo nesse tipo de empresa não somente na DD, mas outros tipos de empresas outras empresas que tenham um modelo muito parecido com esse daqui eu não coloco meu dinheiro e eu recomendei pra aquelas pessoas que assistiram aquele vídeo falei, rapaziada, não coloca dinheiro nessa empresa porque de fato é um risco altíssimo que você tá assumindo, tá? E em muitos casos você pode até perder dinheiro, tá? Foi dito e certo e parece que agora a empresa já tá começando a sucumbir, tá? De fato aí a coisa não tá muito boa tem clientes que já participavam da empresa que defendiam a empresa ativamente que foram procurar até o próprio portal do Bitcoin pra falar sobre a situação tão revoltados, tá? Não apenas um cliente não vários clientes estão com medo e revoltados sobre o que pode vir a acontecer a partir de agora eu vou traçar aqui alguns tipos de possibilidades que você que é investidor você que colocou o dinheiro principalmente você que tem poucos dias ou então entrou um mês e não recebeu nada o que é que pode acontecer na sua situação, beleza? Vou falar também sobre um suposto, um possível sequestro da mãe do Cláudio de Oliveira pra quem não conhece é o dono do grupo Bitcoin Banco grupo aquele que vem lesando aí muitas pessoas, né? então o investidor descontente que teria perdido muito dinheiro com a empresa teria raptado a mãe do Cláudio de Oliveira e logo de início quando eu vi a notícia eu pensei, não, de fato tem fundamento tem aí um tipo de possibilidade altíssima disso ter acontecido mas ao assistir o vídeo eu fiquei assim com as minhas desconfianças não somente eu, mas muitas pessoas, tá? eu vou falar o porquê eu acho que esse tipo de sequestro, tá? pode ser um fake lembrando, eu não tô aqui dando nenhum tipo de certeza não tô dizendo que é fake com certeza mas a grande possibilidade de ser uma fake que ele tinha armado tá? então já viu que esse vídeo aqui tá muito, mas muito interessante se eu fosse você não perderia um segundo ficaria comigo até o final, beleza? que eu garanto que você não vai se arrepender agora um recado rápido pra aqueles que não são inscritos pra se inscrever aqui no canal além disso, dá like nesse vídeo que isso me motiva bastante tá produzindo cada vez mais conteúdo pra vocês claro, ativa esse sino de notificação e compartilha com geral inteira se você quiser entrar em contato comigo ou então receber notificação pelo WhatsApp você vai ser incluso numa lista de transmissão é só você adicionar esse número que tá passando aí embaixo da sua tela e me mandar um oi, tranquilo? recado dado agora vamos falar primeiramente sobre a situação da DD Corporation sempre eu venho dizendo esse tipo de fala que já virou já clichê aqui do canal mas eu sempre falo isso quando empresa quebra eu avisei, tá? eu avisei algumas pessoas podem ter até me ouvido que não conheciam empresa que passaram a conhecer aí por meio de alguns parentes alguns amigos que poderiam te colocar nessa enrascada mas outros não me ouviram acabaram entrando nessa empresa inclusive recebi aí palavras muito carinhosas pra dizer o contrário e olha só quando eu falo aqui em relação a determinadas empresas eu não tô aqui não sou nenhum tipo de amador não tô aqui falando contra determinada empresa não tô nada pessoal é simplesmente é porque eu já tenho experiência esse filme aqui eu já vi diversas vezes se repetindo aqui mas a questão é a seguinte eu vou aqui ler um tipo de comentário que foi proferido não é por mim nem alguma outra pessoa contra a pirâmide financeira não é de uma pessoa que é cliente da empresa que tá com muito medo e inclusive já tá meio projetando o futuro possível futuro da empresa que falou sobre forma de anonimato ao portal do Bitcoin abro aspas pra o que ele disse pelo que eu já vi em outras aí é sinal de quebra as últimas que estornaram pagamentos não conseguiram arcar depois com compromisso e ruíram um grande exemplo é Unique fecho aspas em outra fala aqui ele diz o seguinte eu acho que eles quiseram forçar as pessoas a jogarem Bitcoin direto na plataforma e depois fecho aspas e depois ele complementa abro aspas novamente já começou a ligar o alerta tá quebrando fecho aspas ressalto aqui que esse tipo de declaração foi dada por um de vocês tá se tem alguém aí meio que inconformado com isso tá querendo aí me xingar achando que eu que tô falando não um investidor da empresa pertencente à empresa ele fala que o modelo de negócio da empresa segundo a visão dele segundo a ótica é errado porque apenas algumas pessoas que atingem o nível ali do Diamond que tem ali as classes onde você começa a investir numa certa quantia após que você se graduar naquela quantia você vai subindo de nível subindo de classe ele fala que somente as pessoas que são graduadas em determinado nível no nível diamante que tem acesso ali às operações do robô Next tá e a empresa fala que opera ali com arbitragem de criptomoedas mas isso não significa nada tá porque a questão é a seguinte a Atlas Conto que vem dando problema já há meses também tem esse tipo de justificativa para aqueles ganhos que eles tinham que eles distribuíam aos clientes diziam não a gente faz aqui um tipo de arbitragem automatizada e deu no que deu então a tendência que de fato não tô aqui desejando mal os investidores mas a verdade é a verdade como ela é doa a quem doer a tendência é que a coisa tá caminhando pro fundo do poço sim inclusive se você tem dinheiro lá tenta sacar a quantia que você tem lá embora tenha acontecido esses problemas isso não significa que a empresa vai quebrar daqui pra amanhã tomara que esse tipo de situação seja corrigido que sirva de um tipo de sinal de alerta pra que as pessoas que possam retirar o seu dinheiro caso elas possam fazer isso o mais rápido possível tá e lembrando já são aí segundo a própria matéria do portal do bitcoin cerca de dois saques aí que vão ser cancelados já tá começando já a meio que formar a bola de neve o acúmulo de saques isso é terrível pra essas empresas aí que trabalham com marketing multinível que trabalham ali com bonificação isso é o início do fim tá eu já vi isso acontecer não falo em toda a minha trajetória com bitcoin não falo somente nesse ano de 2019 que ainda não acabou ainda vai laizar muitas pessoas que entram nesse tipo de esquema mas não é somente isso tá a empresa tá tentando censurar tá em vídeo passado eu comentei sobre isso pra que se você ainda não assistiu eu peço que você assista lá e veja que a empresa tentou por meio de um processo calar as pessoas que falam sobre a empresa tá e tentou ali restringir o acesso por meio ali dos hyperlinks do Google tentando bloquear a forma de acesso aos vídeos e páginas de blog das pessoas que iam contra a empresa isso é um completo absurdo isso aí é cerceamento de liberdade de expressão eu sou completamente contra isso esse tipo de atitude me dá nojo me dá asco tá rapaziada mas enfim antes que eu me exceda um pouco mais acabe falando que eu não devo tá a situação até o presente momento é essa tá qualquer tipo de atualização se os saques se normalizaram ou pioraram tá os mais saques aí estão sendo cancelados estarei aqui falando num vídeo futuro pra vocês por isso é muito importante você manter a sua inscrição tá se você não é inscrito se inscreve aí e passa a acompanhar o canal beleza mas saindo dessa notícia aqui vamos falar sobre o sequestro ou melhor o suposto sequestro aí né onde a mãe do Cláudio de Oliveira teria sido supostamente raptada aí por algum cliente que teria sido lesado pelo grupo Bitcoin Banco e assim pra você que ainda não viu o vídeo tá vendo essa notícia pela primeira vez de fato isso poderia acontecer tá há muito motivo não tô dizendo que isso seria certo tá eu acho que nesse caso aqui se a mãe foi de fato raptada aí com certeza eu acho que isso é uma atitude errada a mãe mãe, pai então filhos não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre atos de qualquer pessoa tá se aquela pessoa promoveu algum tipo de prejuízo pra outras ela é que tem que responder não é familiar não é amigo é aquela pessoa em si que causou prejuízo tá mas a gente não pode negar que esse tipo de possibilidade de fato existe tá mas a questão é a seguinte ao você analisar o vídeo você vê que a situação não é bem assim tá você analisa claro que eu não sou aqui nenhum tipo de expert não sou aqui especializado aqui em análises faciais expressões faciais melhor dizendo mas se você tem dois gerônios pode ligar aí muitos pontos que levem aí um suspeito de que esse vídeo possa ser um fake tá primeiro começa lá com o cara dizendo que teria raptado a mãe do cara dentro de um carro tá ela pelo menos não apresenta nenhum tipo de característica de medo tá ela não fica ali com a boca muito esticada como disse o próprio Vitor Santos lá do canal metaforando quando a pessoa tá com medo a pessoa começa a esticar a boca e a começar a ficar com os olhos arregalados isso eu não pude perceber nenhum tipo dessas expressões lá na mãe do Cláudio de Oliveira eu não sei nem se ela é a mãe dele de fato já começa por esse ponto tá depois disso mostram filmam o Cláudio de Oliveira conversando com o sequestrador e ele começa a xingar o maluco sinceramente se eu passasse por uma situação dessa eu jamais estaria insultando a pessoa que estaria com a minha mãe se de fato eu me importasse com ela e tentaria negociar a situação deixar a situação cada vez mais calma não mais tensa mas não o cara começa a xingar o maluco mandando o maluco calar a boca dizendo que o maluco era um palhaço outro ponto aqui que não faz nenhum sentido é que o cara que supostamente teria raptado a mãe do Cláudio de Oliveira ele aparece grava um vídeo mostrando o rosto olha se esse bandido de fato se isso de fato foi real esse bandido é um bandido muito amador um bandido muito idiota por que? porque isso é um tipo de prova ele está gravando ali uma prova contra ele próprio que pode ser usada ali numa futura condenação você pode ver que os casos mais famosos de sequestro os criminosos até alteram a voz ligam por celular não mostram o rosto e alteram a voz para que eles não sejam identificados e no caso de alguma aparição colocam máscara mas não o cara aparece lá com o rosto limpo mostrando quem é de fato muitas aquelas coisas ali não se encaixam e leve essa suspeita que seja um fake que seja um vídeo completamente produzido e você também ao ver ali as expressões do Cláudio de Oliveira até certo momento ele dá meio que um sorrisinho foi pelo menos o que eu pude observar ele dá ali meio que um risinho enfim a situação se de fato for fake é completamente patética é completamente absurda e sinceramente se isso for demonstrado ali um fake se isso for comprovado um fake não tem mais para onde o Cláudio de Oliveira se rebaixar inclusive eu peço para vocês já que estão me assistindo compartilharem esse vídeo aqui em grupos tentar aqui engajar as pessoas para chamar o Vitor Santos a fazer a análise desse vídeo começa lá a bombardear o xagrã dele perguntando Vitor faz a análise desse vídeo tenta sugerir essa pauta porque aí sim um cara especialista em análise de expressões faciais dizendo que aquele vídeo pode ser um fake aí a situação muda bastante eu fico de fato aqui na torcida para que esse vídeo seja fake não porque eu quero que o Cláudio de Oliveira seja desmascarado não é somente por isso porque eu não quero que a mãe de ninguém eu tenho mãe eu não quero que a mãe de ninguém ela não tem nada a ver com essa situação esteja aí em risco mas agora vamos ver aqui o vídeo em jogo e você tira suas próprias conclusões ô seu ladrão desgraçado você vai me pagar agora viu sua mãe está aqui comigo viu você vai me pagar não tem mais nada a perder não você acabou com a minha vida fiquei com uma regra deixa eu pagar primeiro depois a gente conversa fica calmo tá fica calmo dentro de duas horinhas eu estou chegando no escritório cala a boca palhaço dentro de duas horas eu estou chegando no escritório e aí eu estou fazendo transferência ele está te maltratando ele está te maltratando cala a boca ele está te maltratando eu vou pagar eu vou pagar e aí depois a gente